Senhoras e senhores, Rick de Boiol, o queridinho dos fashions. Olá, estamos de volta com mais uma entrevista com o queridinho fashions do Brasil, o especialista em tendências Rick de Boiol. Senhoras e senhores, uma salva de palmas. Boa noite, boa noite, Brasil. Ô Rick, qual é a nova tendência do momento? Fetos. Fetos? Fetos. Nem bebê, nem criança. Eu disse fetos. F-E-T-O. Unborn child. Criança que ainda não nasceu. Ah, já sei. Você tá falando daquele caso lá do... FOP. No names. Nada de nomes. Food dangerous. Muito perigoso. Piada com feto, nem pensar. Da cadeia, xerri. Jail. Ten years. Minimo. Mas Rick, explica pra gente então, que tipo de feto que tá na moda? Fetos de celebridade. Fetos de famosos. Fetos de pessoas que gostam de aparecer na mídia. Paperazzi addicted, baby. Eu tô falando de feto ofendido. Eu tô falando de feto difamado. Eu tô falando de fetos que processam pessoas mesmo antes de terem nascido. Bizarro. Yes. Repercute na mídia. For sure. Mas ô Rick, como é que um feto, uma pessoa que nem nasceu, pode processar outra? Good question. Excellent question. Você, melhor entrevistador de todos os tempos. Sônia Abrão. Boo. Você, palmas, palmas. É, não sei se isso foi um elogio, mas tudo bem, véi. Xerri. A questão não é o feto. A questão é o pai e a mãe do feto começarem a vida de celebridade do coitado antes mesmo dele ter nascido. Absurdo. Yes. Na moda. For sure. Fetos expostos na mídia. É o novo must. Toda a dica. Beijo, beijo, beijo. Fui. Senhoras e senhores, Rick do Boial. A gente volta daqui a pouco. Não sai daí.